Chama pra mim o Fantoni Pesco porque representantes do governo de Minas cumprem nessa sexta-feira a agenda no Nordeste Mineiro, né? Entre os locais visitados estão o Hospital de Teoflotone e as obras de recuperação da 418. É, Fantoni, acabei de conversar com um deputado aqui sobre o Hospital Regional aqui de Valadares. Você vai me fazer inveja mostrando as obras do Hospital Regional de Teoflotone, né, Fantoni? Muito bem, Nicolás. Logo mais no MG Record, nós vamos trazer justamente os detalhes dessa visita do secretário de Estado da Saúde, o Fábio Bacaret, e também do secretário de Estado de Infraestrutura, o Pedro Bruno, que visitaram hoje as obras do Hospital Regional. Segundo a informação das autoridades, as atividades já ultrapassaram, já estão próximas a 60% do que é previsto. Isso porque, além de recuperar aquilo que ficou deteriorado, nós fizemos várias matérias aqui no Balanço Geral, mostrando que o prédio do Hospital Regional de Teoflotone passou por uma depredação nunca antes vista. Até o próprio governador, Romeu Zema, ficou impressionado o quanto ele foi destruído. Quando as obras chegaram a 50%, pararam por falta, por problemas alegados pelo Estado, entre eles a questão de recursos. Mas o governo do governador Romeu Zema, juntamente com o seu secretariado, retomaram essas atividades com a pactuação de recursos das mineradoras, que causaram danos ambientais ao Estado de Minas Gerais. E aí, sim, a obra já chegou a 60%. Mas muitas modificações foram necessárias, Nicomédi, em função de atender as modernas exigências para a construção de um hospital, que vai oferecer 420 leitos para todo o Nordeste Mineiro, uma população estimada em pelo menos um milhão de pessoas. Serão 50 leitos de UTI. Nicomédi, só para você ter uma ideia, o que são 50 leitos de UTI para a região aqui, é mais, é quase que o dobro do que existe hoje de oferta de UTI do SUS em Teoflotone. Então, esses 50 leitos vão colocar a região num patamar de não precisar de deslocamento para outros centros. Evidentemente, e aproveitando o gancho que você falou, o Hospital Regional de Governador Baladares, que também vai ficar pronto, Nicomédi em breve, vai ser também um suporte para o Regional de Teoflotone. Os dois vão trabalhar em parceria. Mas, segundo o secretário Fábio Baccharet, ele ficou satisfeito, juntamente com o secretário de Infraestrutura, com o ritmo das obras e a possibilidade, realmente, de manter o cronograma de entrega. E, com detalhe, o governador Melzema foi muito incisivo. Vai entregar o hospital em condições de funcionamento. Mas e para funcionar? E os quase 2 mil funcionários que essa obra vai utilizar ou vai requerer, Nicomédi? Já existe uma empresa específica para atender essa demanda. As conversas estão bastante adiantadas. Uma outra coisa que foi dito hoje, Nicomédi, é que as obras de infraestrutura em torno do Hospital Regional também estão num cronograma positivo de realização. Então, é esperar que cumpra-se esse cronograma, o hospital seja entregue e a população seja beneficiada, Nicomédi. Além da questão do Hospital Regional, a direção do DR, o diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, veio também acompanhando o secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno. Vão fazer uma inspeção na MGC 418, nos seus 178 quilômetros, além do que também o trecho de Nanuque, porque a 418 é de Teoflotone até a divisa de Minas com a Bahia e também de Nanuque até a divisa com o Espírito Santo. Tudo isso vai ser feito, isso hoje, uma inspeção para certificar que as obras estejam num andamento satisfatório, Nicomédi. Ô, Fantônio, eu sei que o jornalismo trabalha com a questão regional, local, e você está na sucursal do Teoflotone. Mas quando você encontrar de novo com o secretário de Estado de Saúde ou o governador, você não fica preocupado aí? Não, será que os repórteres de Valadás vão ficar chateados comigo? Não, sempre que você puder, Fantônio, que o assunto for o hospital, lembra de perguntar pelo Hospital Regional de Valadás, fala com ele assim, ô, secretário, ô governador, a turma de Valadás é que é responsável por Valadás lá, mas eu sou amigo do Nicomédi, o Nicomédi está pedindo para o senhor contar como é que vai ficar acessório do Hospital Regional. Sempre que você puder, você pode perguntar por mim aí, Fantônio. E aí você manda o material separado para mim aqui, Fantônio. Tá bom, meu filho? Sim, senhor, vai ser feito. Olha lá a cara dele rindo, porque o hospital de Teoflotone já está quase pronto. E o nosso está para trás, olha ele lá. E ele falou que vai ter uma parceria entre os hospitais. Para ter parceria, os dois têm que ficar prontos juntos. Senão nós vamos mandar paciente daqui lá para Teoflotone, viu? Eles vão ficar prontos. Você vai ser bem-vindo para ser tratado aqui. É, é. Não, Fantônio. Você vai ser bem-vindo para ser tratado aqui. É, tratado até que não, Fantônio. Não deixa eu adoecer, não, pelo amor de Deus. Não é, Bebiano? Eu vou levar o Bebiano aí se ele precisar, Fantônio. Não é, Bebiano? Você também, se você adoecer, não doerce não, tá? Mas eu estou aí para te ajudar. Ô, Fantônio, eu vou ser bem tratado lá e ele me quebra. Nossa Senhora.